O Mequetrefe atacou todo o seu ódio em mim Se fosse um tempo atrás, seria meu fim Mas eu tô bem de esquiva E o soco passou, ele outro soco tentou Mas acertou o vazio, pra ele era barril Curva de rio, tio, esforço inútil Me deu calafrio, eu tô num perco sem saída Mas também não vou correr, agora prego, cê pagou pra ver Eu faço tudo pra não entrar numa guerra Mas se entrar não vou parar de guerrear Ninguém mandou você vir me aperrear Vai tomar madurada Eu faço tudo pra não entrar numa guerra Mas se entrar não vou parar de guerrear Ninguém mandou você vir me aperrear Eu vou te madurar Ele veio lá da Calabria Seu braço é uma arma que tem alto calibre Mas só que agora eu assino a sua eutanássia A minha ira é um cance que não te deixa livre Eu punho colite, confesso de um tanque Tem água na minha casa, mas me banho no sangue Me chamou pra dançar e agora não tem teu samba Eu não vou evitar que a sua cara esculhampe E a cara do corpo fica feito em balão E feito João Porto, só se na minha mão Na frente do povo, vacila, cai no chão E eu continuo a sessão E piso de novo com a sola do pé Cê tentou a sorte, mas não teve axé Se não acredita, venha ver São Tomé Que vai botar uma fé Beatrix, que dou liquido Com golpes de Aikido Assento, pé do ouvido Ouvindo seu gemido Sofrido, decido Parar de te bater pra não sujar o meu vestido Venham com fé, conferir A derrota de quem com fé, conferiu Acha que tá a pé, vem na fé, me ferir Venha conferir, venha conferir Eu faço tudo pra não entrar numa guerra Mas se entrar não vou parar de guerrear Cré... 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 Yes!